Vamos agora apresentar imagens do nosso tempo em Cuba, de qual eu gostava imenso de lá estar novamente numa praia a descansar. Foi um tempo fantástico e nós depois de ter chegado a Veradero, tivemos uma excelente semana de sol e praia em Veradero, ficando no Sol Palmeiras, vamos apresentar aqui imagens de nossa primeira semana em Veradero, iniciando com o nosso jantar de boas-vindas. O primeiro dia em Veradero foi só para relaxar, descobrir e ficar familiar com o Resort Sol Palmeiras. Alguns dos nossos amigos do grupo ficaram perto da piscina, enquanto a maioria foram para a praia. Nos dois lados havia sempre jogos e divertimento para todos os gostos. Estava um dia lindo, com muito sol e a água do mar muito calma. Eu acho que é consequência de lo que em moda está o bodeguero bailando. E na bodega se baila assim, entre frijoles, papá e ají, o dulce ritmo do chachachá. Também tivemos lições de danças cubanas. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três. E já não sei que vou fazer se eu não sei decidirme. Se nos escapa a felicidade e eu não quero irme. Um, dois, três, um, dois, três. E só sei decidirme. Um, dois, três, um, dois, três. A noite foi o jantar de boas-vindas do nosso grupo de gente da nossa numa das salas privadas. A noite foi o jantar de boas-vindas do nosso grupo de gente da nossa vida. E a ver sonho se levante a praia do frio E a ver sonho se alcança esta noite E quando vem cada aurora quiera de goce E a ver sonho se alcança esta noite Durante o jantar tivemos entretenimento no palco Pela equipe de animação do hotel A ver sonho se levante a praia do frio A ver sonho se levante a praia do frio Subiram ao palco para animar o baile Fica bem, vou ver nós que hoje tem lugar Para batalhar, para cantar Venha uma ilha, esta voz não vai durar Aqui no ano é que a malta se diverte Desta leste boa, a coisa linda, a coisa boa A coisa linda é, a coisa boa é Fernando Correia Marques também animou o Serão com as suas músicas mais populares Música 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 Não faltou a canção do burrito Não faltou a canção do burrito Música 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 Espero que gostaram de ver estas imagens e particularmente as pessoas que nos fizeram companhia durante aquelas duas semanas em Cuba. Organizamos aquele jantar de boas-vindas daqui de Toronto e organizar um jantar para acontecer num outro país não é nada fácil. É muito mais fácil quando nós fazemos isso aqui mesmo na cidade de Toronto e é isso que estamos a fazer neste momento. É organizar não o jantar, mas é o almoço da Surianíssima que vai ser no dia 1 de Abril no Ambience Bank of Warhol. 1 de Abril, não é brincadeira nenhuma, não é peta nenhuma. É real o que vai acontecer lá no Ambience no dia 1 de Abril. Só faça-nos companhia para a nossa festa à Surianíssima que vai ter lugar então no dia 1 de Abril. É o próximo evento que temos a organizar. Muito mais fácil de organizar quando o evento aqui mesmo na cidade de Toronto do que num outro país como foi os eventos que nós organizamos em Cuba. Agora vamos ter mais bons conselhos dos nossos patrocinadores. Preste muita atenção e utilize sempre os seus serviços. Música 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 Legenda Adriana Zanotto